Live Mundial FM É, vocês sabem que semana passada a gente começou a falar um pouquinho aí, trazer uma série de dúvidas que as pessoas tinham, né, sobre o lixás, os guias espirituais, e aí choveu, choveu, não só choveu lá no interior, bastante água que tá precisando, mas também choveu um monte de perguntas, e aí eu trouxe algumas pra poder esclarecer, porque muito possivelmente essas dúvidas sejam também questionamentos que você tenha há muito tempo, né, mas antes eu queria, antes de esclarecer essas dúvidas, eu queria falar uma coisinha que eu acho que vale a pena pra toda e qualquer espiritualista, enfim, pra toda e qualquer pessoa, independente da religião que ela siga. Vocês sabem que eu tenho muitos colegas, muitos amigos de uma série de religiões, né, Então eu tenho amigos pastores, eu tenho amigos padres, irmãs, né, eu sou pai de santo, e o que, amigos que são ateus, agnósticos, eu acho que isso mostra a civilidade quando a gente consegue conviver cada um com a sua fé, ninguém querendo converter o outro, cada um respeitando o seu caminho espiritual, procurando fazer o bem, né, não importa quem, o que a parte mais interessante desse nosso convívio é o fato de que a gente pode todos nos ajudarmos mutuamente, porque a solidariedade não precisa de religião, a fraternidade não precisa de religião. Mas tem um assunto que a gente estava conversando, até porque lá no mestrado da PUC em Ciência da Religião, que são os fiéis pipoca, né, que o pastor me conta bastante, que tem aqueles fiéis que pulam de igreja, trocam mais de igreja do que trocam de terno para o culto, ou mesmo os umbandistas, né, ou então os católicos, católicos menos, mas algumas religiões que as pessoas ficam mudando de terreiro toda hora, mudando de igreja toda hora, não é, achando que o fato de mudar de endereço, os problemas vão desaparecer quando, na verdade, o que faz os problemas desaparecerem é a mudança de atitude, a mudança de crença, a mudança realmente que você assume na sua vida. Laura está me mandando aqui uma mensagem, Laura Oliveira, eu vou atender você, vou responder aqui no nosso intervalo, no nosso programa, se você também tiver dúvidas, você pode mandar aqui no ricardoida.oficial no Instagram. sabendo que o programa também está no Facebook, né. Bom, então, voltando ao assunto, existem pessoas que ficam a todo momento querendo achar soluções, achando que o problema está no lugar que elas frequentam e não na forma que elas atuam. Eu vou falar, eu poderia falar também, por conta das conversas que eu tenho com esses meus colegas e amigos, que são pastores, padres, etc., mas eu vou me deter mais especificamente nos atendimentos que eu vejo, seja aqui na rádio ou seja nos terreiros também, que a gente vê no decorrer da vida e mesmo no Centro Espiritualista Luz e Vida, no CELF. Um atendimento espiritual, né, veja só, não bando, os atendimentos são gratuitos, né, os atendimentos que são feitos pelos espíritos, né, isso é, segue um, isso é uma norma, né. Não estou falando de jogo de bus, não estou falando de jogo de tarô, não estou falando de coisas que a pessoa, né, o profissional, ele, 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 é profissão dele e ele atende, eu estou falando de atendimentos dos espíritos nas giras de Umbana, que obrigatoriamente, né, foi determinado pelo plano espiritual, que tem que ser gratuito. Aí as pessoas vão lá no terreiro e conversam com preto velho, com caboclo, às vezes com eixo, com marinheiro, com boiadeiro, não importa. E aí a consulta, ela é dividida basicamente em três partes, né, primeiro que é o passe, né, então as entidades descarregam, né, limpam o campo energético do assistente, limpam o, né, o, a aura, né, limpam, aí cortam eventualmente ligações espirituais que o consulente que o indivíduo tem com encostos ou mesmo com encarnados. Em seguida, ele faz o aconselhamento e uma prescrição, algumas vezes de banhos ou de alguma coisa que precisa ser feita aí, acender uma vela, uma novena, né, oferecer algum alimento para a cura, que eu vou falar isso daqui a pouquinho, o que isso significa, mas o mais importante eu queria dizer que é a conversa, o aconselhamento que um preto velho, um caboclo, um eixo fala, porque ele traz aí as mudanças que são necessárias para o indivíduo ter na vida, para sair de uma determinada situação, né. Nós espiritualistas modernos, né, nós acreditamos de verdade que não existe razão nenhuma para ninguém ter sofrimento, a não ser como consequência de ações e escolhas erradas que fez durante toda a vida. Nós acreditamos num Deus misericordioso, num Deus que é extremamente generoso e que deseja realmente que todos os seus filhos, todas as suas filhas, toda a criação possa viver com plenitude, com saúde, com prosperidade, etc. Só que muitas vezes nós tomamos as decisões erradas, causamos uma série de desequilíbrios na natureza, e aí a gente paga o preço por esses desequilíbrios. Quando vai-se fazer uma consulta, quando vai-se pedir para um, para mesmo, né, como eu falei, os evangélicos vão fazer a oração, e às vezes eles reclamam porque a coisa não sai de acordo com o pedido deles, e eles acham que é a fé que falhou, e a fé não costuma falhar, como dizia o Gilberto Gil. O que falhou foi a ilusão, achar que só porque você rezou o que você pediu, que as coisas vão resolvendo um passe de mágica, como se não tivesse a sua parte, né, que pegar a vassoura, pegar o pano de chão, pegar o balde e limpar a sujeira que você fez, e arrumar as coisas e deixar na ordem natural que estava antes de você arrumar a confusão, antes de você tomar a decisão errada, antes de você fazer, enfim, o que não deveria ter sido feito. Ajudar, e aí vai um conselho para você, porque um dia, eu tenho certeza que você, ouvinte da Vibe Mundial, vai ser um dia uma mentora, um mentor, um guia, fica o seguinte conselho, para ajudar é preciso ter sabedoria, para ajudar é preciso ter sabedoria. O que eu quero dizer com isso? Não basta simplesmente uma pessoa chegar super chateada, super triste, super desesperada, e você entrar no desespero da pessoa para tentar ajudar e acaba muitas vezes entrando pelo cano também, também, né. Existe uma lei que é universal, que existe há muitos e muitos, né, desde que o mundo existe, né, porque ela é uma lei universal, é uma lei perfeita que foi criada por Deus, que é a lei do retorno, né, e a lei do karma. Que diz mais ou menos o seguinte, quando alguém tem que aprender uma lição na vida, a gente pode ajudar, mas a gente não pode tirar a lição da vida, né. É mais ou menos o seguinte, você tem lá o seu filho que está começando a ser alfabetizado na escola, né. Aí ele vai, é muito difícil, porque realmente, ai, como é que mexer, começar as letrinhas, né, começar a entender que o B e A é BAI, que isso vai servir para falar de bacalhau, enfim, C e A vai ser K, que vai dar casa, enfim. Pode para nós hoje parecer muito fácil, mas para a criança, talvez você não tenha isso na sua memória, o quanto era difícil aprender no primeiro momento a ler e escrever. Mas a criança precisa passar por aquilo, ela precisa estudar, ela precisa se esforçar, ela precisa desenvolver a habilidade de ler e escrever. Aí o professor vai fazer a provinha lá para a escola, né, e a criança tem que ter estudado, a criança tem que ter aprendido, né, não basta a criança simplesmente ser boazinha, não basta a criança, o professor gostar da criança, não basta a criança ter uma série de outros encantos, se ela não soube escrever, se ela não entendeu, ela vai repetir de ano. Agora, se alguém tenta ajudar no meio da prova e passar uma cola, não só a criança não vai passar de ano, como aquela pessoa que tentou passar a cola também vai ser punida, né, isso acontece muito na escola, né, não é só quem passa a cola, quem recebe a cola que é punido, né, e não passa de ano se não sabe realmente o que ele está fazendo. Aquele que também quis ajudar entra pelo cano. A mesma coisa se alguém faz uma coisa errada na vida, né, se você faz e o outro quer te ajudar, ele pode ser enquadrado como cúmplice, entra pelo cano também. Então, quando a vida resolve em algum momento que você tem que passar por alguma situação, né, e você, e alguém interfere de um jeito errado, em vez de te apoiar, te estimular, te orientar, te dar força, rezar por você, ele vai lá e tenta resolver um problema que você armou, e sem que você tenha aprendido a lição, a vida vai lá e tira, também começa a te atacar, né. Então, você pode ter visto isso muitas vezes, né. Às vezes uma pessoa está passando por um problema financeiro porque não aprendeu a ter disciplina, porque não aprendeu a ter mais força de vontade, porque não aprendeu a lutar, aí vem uma outra pessoa, vai lá e tenta ajudar essa pessoa, dando dinheiro à vida faz com que a outra pessoa que está ajudando também perca dinheiro, né. Porque todos nós precisamos aprender as lições e ninguém engana a vida. Nós podemos ser enganados aqui pelos outros no planeta Terra, pelos encarnados, mas ninguém engana os desencarnados e ninguém engana a vida. Então, quando você é chamado para ajudar, você tem que pensar duas vezes como é que você vai fazer essa ajuda, porque muitas vezes você já deve ter entrado pelo cano sim, porque foi ajudar onde não devia, porque você queria se intrometer e tirar uma lição que era extremamente preciosa para a pessoa, e você foi lá e resolveu e entrou pelo cano. Vou dar um outro exemplo para vocês. Você veja só, né, eu vejo volta e meia, chega as pessoas super desesperadas com a gente, mesmo aqui na rádio, ligam, sei, ai, porque eu não aguento mais a solidão, ou ai, porque eu estou desesperado, porque eu não consigo achar emprego, ai, porque... e aí, né, a gente, obviamente a gente se compadece, nós encarnados que não conhecemos bem a situação, o nosso coração fica muito triste, e a gente, obviamente, faz parte do ser humano querer ajudar. Só que, às vezes, o plano espiritual fala assim, ó, presta atenção na situação, principalmente quando a gente vê fora aqui da rádio, né, quando a gente acompanha uma situação por muito tempo, ai, você vê lá a pessoa que reclama porque ela é extremamente solitária, porque ela não consegue arrumar marido, não consegue, né, a vida dela é um tumulto, a vida afetiva dela. Ai, você começa a observar a vida dela. E aí, você nota, primeiro, que é uma pessoa extremamente mal-humorada, uma pessoa extremamente grosseira com as outras, né, uma pessoa que é extremamente exigente no sentido de que não aceita a possibilidade das outras pessoas errarem. E aí, ou então, uma pessoa que também se fecha e que vive sendo uma pessoa crítica, uma pessoa que está sempre, para ela tudo é ruim, ela não gosta de estabelecer diálogo, ela não gosta de ter uma vida social. Ora, ela carrega tudo isso. A vida traz como consequência a possibilidade de ela conseguir se resolver. O que dá para resolver? Não dá para fazer amarração, gente. Amarração é magia negra, não pode fazer amarração, né? O que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que mudar o jeito dela, tem que buscar ser uma pessoa mais gentil, tem que ser uma pessoa mais paciente, tem que ser uma pessoa mais tolerante, tem que ser uma pessoa que aprenda a olhar as pessoas sem colocar grandes ilusões, porque a maior parte das pessoas que se sentem decepcionadas é porque colocaram muitas expectativas em relação a outras pessoas. E se você não aprendeu a olhar as pessoas com mais carinho, com mais respeito, com mais gentileza, não é? Com mais generosidade, não vai vir relacionamento para você. Não vem. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM